Foi uma benção. E hoje nós temos o último dia e com certeza também será uma benção. Então, convido a igreja a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa para aprendermos a Tua palavra neste segundo congresso da Escola Dominical. Ó Deus poderoso, usa o Teu servo, Senhor, como Tu usou ontem. Ó Deus amado, como Tu usou na sexta-feira, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que agora os corações estejam preparados, Senhor, como terreno fértil, Senhor, para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Realiza maravilhas em nosso meio. Deus amado, essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Para aqueles que não é a paz do Senhor, graça e paz. Amém. Pode se assentar, irmãos. Deus ameçoe. Lá em casa eu falo, pai do Senhor com os dois filhos, com a filha eu tenho que falar graça e paz, que ela é batista, né, pregadora. Bom, irmãos, nós estamos dando uma palestra, assim, que parece estranha para alguns, né, porque é uma palestra, assim, visando mais os professores. Mas, acontece que Jesus chamou todos nós para ensinarmos a palavra de Deus, né, todos nós somos responsáveis por ensinar. Você pode ensinar na sua casa, você pode ensinar no seu trabalho, você pode ensinar nos seus vizinhos, né, no seu colégio, na sua faculdade, na sua universidade. Então, nós estamos fazendo uma palestra, assim, direcionada ao ensino. Como todos são responsáveis por ensinar a palavra de Deus, então serve para todos. Às vezes você está ouvindo, aí você fala, esse negócio não serve para mim, não. Serve, sim. Serve para... E quem sabe você vai ser usado para ser um professor, uma professora, já da Escola Bíblica Dominical ainda, esse ano ou ano que vem. E você nem sabe, né, Deus tem essas coisas. Eu, um dia, eu fui a uma palestra com o pastor Antônio Gilberto. Eu era barbudo, cabeludo, fumava o dia inteiro, bebia cachaça, dois dedinhos falhados de cachaça, e me tida a hippie, e não sabia nada de Deus. E aquilo mudou a minha vida. Era um ensino da Escola Bíblica Dominical. Eu nem sonhava que um dia eu ia ser crente. Eu coloquei aqui sobre o preparo das pessoas. Todas as pessoas para fazer as coisas para Deus, a pessoa precisa se preparar. Precisa ter um preparo na sua vida. Você precisa se esforçar para estar na posição que Deus deseja que você esteja. Tem uma música interessante, que eu gosto muito dela, que ela diz assim, Tu não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é Deus. Quem conhece essa música aí? Ninguém conhece. Meu Deus do céu. Essa música fala do Espírito Santo. Ele não desiste de você. E ele vai pegando espaço para ele. Você vai permitindo e ele vai tomando de conta. Ele vai ocupando mais espaço. E daqui a pouco não vai sobrar mais espaço para as coisas do mundo. Você vai... As coisas do mundo perdem o valor para você. E as coisas de Deus passam a ter muito valor. Então, à medida que você vai permitindo, ele vai tomando mais espaço. Mais espaço. Mais espaço. Mais espaço. Então, você não vai ter tempo mais para novela, para futebol, para fofocar na internet, no Facebook, no WhatsApp. Você não vai ter tempo mais para achar isso chato, xoxo, aquelas piadinhas, vai ser sem graça. E você vai sendo invadido. Aquilo vai tomando conta, vai tomando conta. Você vai gostando mais, vai se apaixonando. E ele vai tomando conta. Então, essa música é interessante que ela diz, você não desistirá até que você tome conta totalmente. O apóstolo chegou nesse estágio. Final da vida dele diz assim, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Foi tomando conta, tomando conta, tomando conta, até que ele percebeu, cadê o Paulo? Morreu o Paulo. Não existe mais. Tudo que o Paulo gostava, perdeu o valor. Então, Deus vai tomando conta, tomando conta. Você tem que ir dando espaço para Deus. E a maioria de nós, tira o espaço de Deus na nossa vida. As coisas boas da vida, gente, são as maiores inimigas nossas. O que é que tem? Eu assisti um filme. O que é que tem? Eu ia à praia. O que é que tem? Eu jogar um futebolzinho. E as coisas boas, legítimas, muito boas, você fala assim, mas o que é que tem? É bom, todo mundo faz, não é pecado. Pois é, mas isso aí vai tirando o tempo de Deus no seu coração. E vai tirando, e vai tirando. Você fica ocupado com tanta coisa. e Deus não pode fazer nada na sua vida, porque ele não tem espaço. Você vai tomando espaço. Tem gente que fala assim, ah, mas eu irmão, eu oro uma hora, eu leio a Bíblia uma hora. Pois é, irmão, mas você passa duas na televisão, assistindo filme pornográfico, tudo que você fez uma hora, lendo e orando, acabou, você perdeu tudo. O espaço que Deus conseguiu, você tirou todo de novo. Desmanchou tudo que tinha construído. É terrível. É igual o batismo no Espírito Santo, a pessoa quer e deseja, e vai, e vai, e vai, como se fosse um copo d'água, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até transbordar. Mas na hora de transbordar, você esvazia o copo todinho de novo, aí tem que começar tudo de novo. Então, prossiga, mas dando oportunidade, dando espaço para Deus, maior espaço para Deus na sua vida. Aquela uma hora que você passa fofocando no Facebook, passe uma hora lendo a Bíblia, passe uma hora lendo, aproveite o seu tempo. Nós falamos aqui de Moisés, Moisés se preparou, Deus fez com que Moisés se preparasse. Moisés, a vida de Moisés é dividida em três partes, de 40 anos. Moisés passou 40 anos aprendendo a ser grande. ele aprendeu toda a ciência do Egito, ele aprendeu a construir prédios, ele aprendeu a comandar um exército, ele aprendeu a falar vários tipos de línguas, ele aprendeu tudo o que uma pessoa era preciso aprender para governar um país. Então, ele passou 40 anos aprendendo a ser grande homem. Depois, Deus o leva para o deserto. Tem gente que acha que deserto é coisa ruim. mas não existe um crente que vai chegar a ser grandemente usado por Deus se ele não passar pelo deserto. Você tem que passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. E Moisés passou 40 anos no deserto aprendendo a ser manso e humilde. Aprendendo a ser nada. Ele passou 40 anos cuidando de ovelha. Se você soubesse o que é cuidar de ovelha, ovelha é bicho enjoado, gente. Ovelha anda de duas em duas. O dono tem que andar na frente, senão ela não anda. Ovelha só come capim bem verdinho. Aquela comidinha deles é bem feitinha, senão eles não comem, não. De vez em quando uma se perde. E o bicho não faz barulho, não. Pastor, olha, cadê aquela ovelha? Sumiu. De repente, sumiu, desapareceu. Onde é que anda? Será que virou lobo? E o pastor de noite, assim, de tardinha, ele pega as ovelhas, faz um cercadinho de pedra, um muro de pedra e bota as ovelhas para dentro. E ele vai conferindo uma por uma. Está botando a varinha, assim, na cabecinha dela, tum, tum, conferindo quantas tem. De vez em quando acontece, sabe? Quando ele bate a vara, ao invés dela fazer bé, ela faz uuuu. É um lobo disfarçado de ovelha. Não é? É, de vez em quando acontece. Então, cuidar de ovelha não é fácil, não. Aí, quando uma se perde, o pastor tem que ir atrás. Está pensando? Fica lá. Ela não vem sozinha de jeito nenhum. Só anda se for junto com as outras. Aí, o pastor usa aquele cajado, assim, de curva. Aí, vai lá, pega, passa aquele cajado debaixo da barriguinha dela, puxa, às vezes está caindo no buraco, aí puxa, bota no chão e fala, vamos! Ela, não vou nada. Aí, o pastor tem que pegar, botar no ombro e carregar. Até para junto das outras. Se não, vai não. A ovelha é bichinhoado. Então, Moisés passou 40 anos cuidando desse bicho. Imagina se o caba não fica bem mansinho. Deve ter perdido a paciência, matado umas 10 ovelhas de raiva, dá uns cascudos meio fortes, praga de ovelha. No início, até aprender a cuidar daquele bicho, deve ter sofrido demais. Mas aí, com o tempo, vai ficando manso. Já viu que o pastor é bicho é manso, não é? Você bate nele, fala mal dele. Passa até predileto de crente é falar mal de pastor, não é? E o bichinho sofre. Mas, vai ficando manso. Cada dia que bate, mas vai ficando manso. É que nem carne. Quanto mais bate, mais macio fica. Não é? Então, é assim. Deu trabalho. Moisés passou 40 anos aprendendo a ser manso, humilde, sabendo que não é ninguém agora. Sabia nem falar mais a língua do que ele sabia antes. Até a língua egípcia, ele esqueceu como é que falava direito. E aí, Deus disse agora, está pronto Moisés. Pronto para quê? Agora volta lá para o Egito. Ó senhor, o senhor já me tirou daquele negócio. Estou satisfeito, me tirou daquele negócio. Você vai me mandar de lá, para lá de novo? Sim, sim, vai para lá. Vai tirar o povo de lá. E Moisés passou depois 40 anos tirando esse povo dali para levar para uma terra que Deus prometeu e que ele nem conhecia. E o pior de tudo, irmão, é que ele não entrou na terra. Ele viu de longe. Será por que Moisés não entrou na terra prometida, hein? Se você ler na Bíblia, você vai achar uma resposta assim que todo mundo sabe dela, né? O Moisés, Deus disse assim, fala a rocha. E o Moisés está nervoso já com o povo, o povo rebelde, terrível, tacou a paulada na rocha. E diz lá que a rocha é Cristo. Não podia fazer isso. Essa é a explicação normal. Mas existe uma explicação espiritual para o negócio. Eu perguntei para Deus, está curioso com esse negócio? Não é possível. Eu disse, eu só não ia fazer uma coisa dessas com Moisés? Coitado do Moisés. Só porque ficou nervoso com o povo? Quem é que não fica nervoso com o povo? Não é? Aí eu descobri. Moisés representava o quê? Representante de quê, Moisés? Hã? Ele é mediador de quê? Da lei. Da lei. A lei salva alguém? Não, a lei veio para quê? Para mostrar, revelar o pecado e mostrar para você assim, você está condenado, você vai para o inferno porque merece. Você transgrediu a lei. Então, na necessidade de salvação que você está condenado, aí você fala assim, mas não existe solução, não? Eu tenho que ir para o inferno? Aí Deus disse, agora eu vou te apresentar uma outra coisinha chamada graça. E eu te ofereço. Eu peguei os seus pecados, tudo, você tinha que morrer num lugar chamado cruz. Você merece morrer lá. Eu vou fazer o seguinte, eu peguei o seu pecado e levei e joguei sobre o meu filho Jesus. E aí você tinha que ir para o inferno, você tinha que ser condenado. Então, ele foi no seu lugar, pegou seus pecados e foi lá para o inferno, no lugar que você tinha que ir, ele foi. só que chegou no inferno, foi perguntado, o que ele está fazendo aqui? Matou alguém, roubou, mentiu, o que ele fez? Nada, nunca pecou. Mas o que ele está fazendo aqui? Não, porque ele trouxe o pecado de todo mundo. Não, pode ficar aqui não, então ele não pode ficar, os pecados ficam, aí ele vai. Ele foi justificado em espírito, ele saiu, ressuscitou. está vivo. Irmão, tem um corpo de homem, lá no céu, sentadinho lá, à direita do pai, e ele não parou de interceder não, ele continua intercedendo por nós. Aleluia. Então veja só, esse foi o plano de Deus. Agora aqui, Moisés então irmão, representa a lei, se Moisés entra na terra prometida, nós íamos dizer o que? Ah, quer dizer que eu cumprindo a lei, eu entro na terra prometida, eu tenho que cumprir a lei, não é o que os adventistas fazem? Tentam de todo jeito, guardar a lei, não, eu vou guardar a lei, porque eu vou ser salvo, se eu guardar a lei. Vai conseguir? Nunca. Porque se deixar de cumprir um, é condenado, acabou. Um só. não adianta cumprir tudo, deixar um só de fora. Não vai conseguir nunca ser salvo, porque não vai conseguir cumprir a lei. Então se Moisés entrasse, Deus está dizendo, pela lei você entra. Então Moisés não podia entrar na terra prometida, porque a terra prometida significa entrar no descanso. Entrar no descanso. É isso que significa entrar naquela terra prometida. E o descanso, o que que é? Vida eterna com Deus. Aí um dia eu perguntei, Jesus, faz negócio de sábado aqui na Bíblia, eu tenho que guardar esse sábado aí não? Será não? E Jesus diz assim, meu filhinho, vamos ler um pouquinho ali, Mateus. Aí a Bíblia diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Hã? Era um dia de descanso, não era? Quem guardava o sábado, guardava a lei, aí tinha um dia de descanso, que ele tinha que guardar. Aí Jesus disse, meu filhinho, eu sou o descanso. Se você estiver em mim, você achará descanso para a sua alma. O homem pode descansar um dia, porque o seu corpo físico está cansado. Aí ele descansa um dia. Mas a alma dele continua cansada. Agora quem se encontra com Jesus, tem o verdadeiro descanso. É o descanso na alma. É paz. É certeza de salvação. É alegria no Espírito Santo. Então, Moisés, é o segredo desse aí. Ele não podia entrar. Deus não podia permitir, porque a lei não salva ninguém. Não conduz ao descanso. Agora tem uma coisa interessante. Deus, irmão, Deus é tremendo. O Moisés morreu. Foi embora. Mas um dia, sem mais nem menos, chega uma pessoa lá onde Moisés estava e diz assim, Moisés, vem cá. Ô, Elias, vem aqui. Qual o maior sonho que você tem, Moisés? Ó, Senhor, que isso? Passei 120 anos na terra. Quase morri para levar um povo para a terra prometida. E o Senhor não deixou eu entrar lá? Meu maior sonho que eu tenho, Senhor, é entrar lá. e Deus disse, então vai, vai lá. E Jesus estava lá no monte da transfiguração e o Moisés apareceu lá. entrei na terra prometida. Depois de morto, mas entrei. Né? Imagine. Deus é Deus. Se ele promete, ele promete. Né? Depois de morto, o Moisés entrou. Mas entrou na terra prometida. Entrou lá. Foi lá conversar com Jesus. Ele e Elias. Hã? O maior sonho que ele tinha. O Elias, o maior sonho que ele tinha era ver a Israel restaurado. Deus disse, vai lá. Vai ver lá a restauração da terra. Você vai conversar com o autor da restauração, que é Jesus. Hã? Deus é Deus. Pode passar. céu e terra, mas um dia você vai ter a promessa de Deus realizada na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui outro que se preparou. Podemos ver aqui Paulo, né? Três anos na Arábia. Onde é que vocês acham que Paulo foi, hein? Paulo passou três anos. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, Eu quero um contato íntimo com Deus. Eu quero conhecer Jesus do jeito que os apóstolos conheceram. Quero falar com ele cara a cara. Eu quero conhecer esse Jesus. Não basta apenas eu aceitá-lo pela fé, mas eu quero ver, eu quero conversar com ele. E ele falou assim, só tem um lugar na terra que eu posso achá-lo. que eu posso achá-lo. eu posso achá-lo. Eu quero ver. Eu quero ver.